Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Roberto na área, começando mais um vídeo aqui no canal. Não se espantem não, tô vivo, tá? Tô vivo, graças a Deus, tô vivo. Só que eu tô fazendo esse vídeo aqui, estou no Mapeia A, tá? Na cidade de Guarapuava, no Paraná, no Mapeia A. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, tá? Tem uns assuntos aí a falar, ok? Mas aí eu vou falar aí durante o caminho, beleza? Então estamos no Mapeia A, vou tentar fazer uma viagem aí, sei lá, uma meia hora, 40 minutos que dure de viagem. Esse caminhão aqui é um Mercedes-Benz 1941, tá? 408 cavalos de potência, né? Um clássico aí da Mercedes-Benz, é um caminhão que eu gosto bastante. E vamos pegar aqui, primeiramente, uma carga, né? Pra gente poder, né, explicar o que que está acontecendo, tá? Esse vídeo tá sendo gravado, não é live, tá? Esse vídeo tá sendo gravado, beleza? Eu não sei se eu vou voltar a fazer live, pode ser que sim. Mas isso aí, com o tempo eu vejo, com vontade, eu faço, beleza? Então vamos lá. Eu baixei um pouco o som do caminhão, porque ele escape direto, tá? Opa! Ah, então ele escape direto. Então eu baixei aí o som do caminhão pra gente poder conversar. Então, pessoal, primeiro deixa eu ver a carga, né? Com o reboque próprio. Primeiro deixa eu ver a carga aqui que eu vou pegar. Mercado de carga, Guarapuava. Deixa eu ver o que nós temos saindo aqui de Guarapuava. que a gente possa fazer. Deixa eu carregar, sempre que dá aquela demorada. O EA sempre dá uma demoradinha pra carregar. Se o jogo não crachar, né? Aí, sempre dá essa demorada mesmo, normal. Então vamos lá. Guarapuava, o que que nós temos aqui? Vamos pegar, então, uma viagem aqui que não seja muito puxada também, né? 1095, não. Paris, é, Paris tem que pegar a balsa, né? Vai dar 750 quilômetros de distância em terra, né? E ir até Paris, né? Então Guarapuava, a gente subiria até Paranaguá, pegaria a balsa até a cidade de Calais. Ah, vamos fazer uma viagem internacional? Vamos, vai. 750 quilômetros de distância em terra, né? A maioria da distância vai dar em balsa, então somando tudo isso aqui, vai dar uns 4 mil quilômetros no total. Então vamos levar uma peras pra entregar na Minalba de Paris. Tá na França. Mapa é a A, tá, pessoal? Mapa é a A. Então vamos definir o destino. Vamos pegar a carga, carregar, né? Na verdade, que eu tô com o reboto próprio. Então vamos lá, pessoal. Vamos buscando a carga aqui. Só dar uma olhada aqui, ver se não vem carro. Não. Podemos ir. Então, pessoal, é o seguinte. O que que acontece? Não sei se vocês sabem, pra quem já viu, eu não faço mais parte da Brasil Transporte Company, tá? Eu saí da Brasil Transporte Company por decisão minha mesmo, tá? Não houve nada demais, nem de tão excedente. Foi por decisão minha própria, tá? A gente tem uma hora que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa vida, né, pessoal? Não dá pra gente ficar cuidando dos interesses aí da empresa e ficar só correndo atrás disso aí, entendeu? A gente tem outros afazeres. Não dá pra você conciliar. É aqui já. Não dá pra você conciliar, né? E o Aerotruque, ele é uma diversão. Ele não é um trabalho. Ele é uma diversão. É pra você rodar, se divertir, distrair um pouquinho a cabeça, né? Esquecer um pouco, né, do... das coisas da vida, né? Esquecer um pouquinho, distrair, ter um pouco de distração, né? Deixa eu carregar aqui. Carga de peras pra Paris, Minalba. Ok. Vai dar uns 4 mil e pouquinho, deixa eu ver. 5, 2, 7... 4.070, se eu não tiver errado, não tiver mal na matemática. Vai dar 4.070 no total, contando com balsitudo, né? Então, chega uma hora, gente, que... A gente precisa tomar a decisão, né? Não dá pra você... Uma empresa virtual, uma VTC, né, Que é Virtual Transport Company, Companhia de Transporte Virtual, É pra você se divertir. Sem compromisso. Divertir. Rodar junto com os amigos, né? Ter uma diversão. Não é pra você... Ficar cuidando e... Entendeu? Ficar bolando não sei o que, e cuidando disso, e cuidando daquilo, e... Sabe? Então, eu já não tava mais com cabeça pra isso, gente. Eu não tava mais com cabeça pra isso. Eu, dentro da VTC, eu tava como supervisor, eu tive duas passagens dentro da VTC. Uma, eu cheguei a ser presidente, e a outra, eu tava com o cargo de supervisor. E eu não tava mais dando conta, não tava mais conciliando, entendeu? Não tinha como. Não tinha como. Não tinha jeito. Não tô acostumado a manobrar dentro do caminhão aqui, fica meio complicado. Pera aí. Agora vai. Então, eu não tava acostumado, gente, sabe? Não tava. Falei, puxa vida. Quando eu entrei na VTC, pensei que era pra diversão, pra fazer novos amigos, assim como fiz, né? Novos amigos, né? Vou carregar aqui a carga, já vou mostrar o mapa. Assim como eu fiz novos amigos. É uma pena que, infelizmente, é... É pessoas que moram muito longe, muita gente afastada. Então... Então, eu fiz novos amigos. Então, tive a primeira passagem, né? Cheguei a ser presidente, acabei saindo. Acabei saindo, me dispus lá dentro. Acabei saindo e fiquei fora, acho que uns 15, 20 dias. Depois me trouxeram de volta, pra dentro da VTC. Primeiro, vou te mostrar o mapa aqui. Vamos ver a rota que a gente vai fazer. A gente vai sair de Guarapuava, Paraná. Nós vamos pegar a 277, passar por Prudentópolis. Depois, caindo pra direita, pela 376. Tá? Aí, nós pegamos a 376 e voltamos pra 277. Subimos pra Curitiba. Ok? Subimos pra Curitiba, pela 277. Vamos até Paranaguá. Em Paranaguá, nós pegamos a balsa até Calais, tá? Aí, em Calais, pegamos a A16, ok? A A1 até entregarmos aqui na Minalba de Paris, beleza? O total vai dar 4.070 quilômetros. Pois é, é isso mesmo. Não tô tão mal na matemática, não. Então, gente, aí o que que acontece? Então, aí depois eu voltei pra BTC. Voltei pra BTC. Mas só que voltei através do Afonso, que foi o cofundador da BTC. Quer queira que não, ele foi o cofundador da BTC. Vou sair pra direita mesmo. Então, ele foi o cofundador da BTC. Na época, ele ainda estava na empresa. Ele vai recalcular aqui a rota, mas não vai recalcular muito, não. Então, aí ele foi o cofundador da A1. Então, ele me contatou na época e falou, não, Beto, se você quiser, eu falo com o Bucs. Você volta pra BTC, mas você volta só com cargo de motorista. Falei, eu volto nessas condições, como motorista. Aí o tempo passou, eu voltei, fiquei um tempinho como motorista. E depois me convidaram pra voltar pra administração. Convidaram pra voltar pra administração da empresa. Ok. Então, eu estava lá, de novo, na administração, né, pra cuidar de interesses da administração da BTC. Então, ok. Foi passando o tempo, estava lá, comboio a comboios e organizar comboios. Mas o que que acontece? O que me fez sair além, além, além do que, de uma decisão minha mesmo, própria, pra arrumar minha vida pessoal? Deixa eu só aqui ver, prestar atenção. Então, o que também teve um pequeno assunto pessoal, de ordem pessoal mesmo, tá? De ordem pessoal, que eu não vou aqui expor ninguém, não vou expor a pessoa. Tá vermelho. Eu não vou expor a pessoa. E houve isso, né, e não é briga nem nada, foi um momento que eu tive, vamos chamar de momento. Eu tive um momento com essa pessoa por algum tempo, e esse momento foi durando, foi passando os meses, só que a pessoa não queria que ninguém dentro da empresa soubesse. Agora eu vou falar mesmo, não tenho por que não falar, eu vou falar mesmo, tá? Essa pessoa não queria que ninguém da empresa soubesse o que que estava acontecendo. Eu não vou expor o nome da pessoa, porque eu gosto bastante dessa pessoa ainda. Eu gosto, eu gosto da pessoa, que é 60. Eu gosto da pessoa, então eu não vou ficar expondo ninguém aqui, não. Então houve, eu tive um momento com essa pessoa dentro da, da empresa, só que essa pessoa não queria, né, que ninguém dentro da empresa soubesse, por medo de, sei lá, alguém falar alguma coisa e, sei lá, mandar embora e, sabe, falar alguma coisa. Então, ficamos ali, né? E só que chegou um dado momento, isso aconteceu, foi passando, foi passando, estava tudo bem, só que chegou um dado momento, que a empresa Raffer Group, quero até mandar um abraço pro Jerry aqui, que é o dono da Raffer Group, é uma VTC que existe no Eurotruque, a gente ia muito nos comboios deles de domingo, à noite, é, o Jerry, chamou o Bucks, né, que, atenção que eu vou falar, era o dono da BTC, eu já vou chegar, o porquê que eu estou falando era, é, chegou no Bucks, que era o dono da BTC, e queria uma ajuda, pra, é, a BTC ajudar a organizar o comboio de aniversário deles, o Bucks, falou, não, ok, beleza, vou ajudar, vamos ajudar, ele convocou algumas pessoas da administração, quem poderia ajudar, e, eu, e mais algumas pessoas, é, né, fomos lá ver, fazer uma rota, bolar a rota, fazer, parte de escolta, e não sei das quantas, outros fazer parte de mídia, e não sei das quantas, enfim, é, foi feito assim, passamos uma semana, uma semana, isso no mês de março, uma semana, tentando organizar isso, que afinal de contas, né, chegou a final de contas, num, sei lá, no último dia que a gente precisava organizar o negócio, muita gente deu pra trás, ah, não dava pra fazer, ah, não dá pra mim, ah, não sei o que, sabe, eu falei, como é que nós vamos fazer, o pessoal tá dando pra trás, em cima da hora, e, nisso, é, ficou, aí chegou no sábado, no sábado eu mal participei também, porque eu tinha sido convidado por um amigo pra ir, na, na, no apartamento que ele mora, ele tava fazendo uma festinha de aniversário, um amigo meu que faz aniversário no dia 10 de março, opa, peraí, deixa eu ver se não vem gente aqui, né, não, é, um amigo meu que faz aniversário no dia 10 de março, ele me convidou, ô, Beto, você não quer vir aqui no, no apartamento, aqui no salão de festas, vou convidar a gente da, da família da minha esposa, da minha família, os amigos nossos, falei, é claro que eu vou, e seria, é, foi no mesmo dia, do comboio de especial da Rafa, foi num sábado, foi no mesmo dia, que isso aconteceu, e fui, falei, não, vou dar prioridade pro, pro meu amigo, né, vou ficar dando prioridade aqui pra jogo, vou dar prioridade pro meu amigo, e fui, 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 fui na boa, deixei avisado antes, olha, eu vou nesse aniversário, eu não vou deixar de ir, cara, amigo meu, já tem mais de 10 anos, eu não vou, falar simplesmente por causa de um jogo, né, eu vou, se der pra vir, ótimo, se não der pra vir, ótimo também, do mesmo jeito, fui, aí cheguei em casa, cheguei em casa correndo, ainda consegui pegar o comboio no seu finzinho, ainda consegui chegar, fizemos um caminhão todo especial com as cores da própria Rafa Group, né, é, sabe, e, pra homenagear o pessoal, e, foi, foi feito, só que foi uma correria desgracenta, foi uma correria desgracenta, vocês não fazem ideia, foi uma semana terrível, foi uma semana terrível, é nisso, foi, e essa pessoa, com quem eu tava tendo, né, esse, esse momento, sei lá, não sei por que razão, começou, a, sei lá, sabe, não tava vendo, que ela tava vendo, que não estava mais com vontade, né, eu, vendo que não tava mais com vontade, e, acabei, né, esse momento acabou terminando, eu decidi botar um ponto final, foi duro, foi difícil, foi uma decisão dolorosa, mas eu tive que, porque, ou cuida dos interesses da empresa, ou cuida do nosso momento, né, tira, saiba dividir, divide, ou divide uma parte, pra cuidar da empresa virtual, e divide uma parte, pra cuidar do nosso momento, né, a gente precisa também, né, mas não foi feito assim, ok, passou o tempo, passou o tempo, né, eu, falei pro Bugs, falei, Bugs, eu preciso dar esse tempo, e não tinha nada a ver com esse momento, esse tal, esse momento que eu tô falando, passou o tempo, né, numa reunião, depois de uma reunião, numa das reuniões que tinha, dentro da BTC, da administração, eu, eu, eu peguei, chamei o Bugs, falei, Bugs, assim, 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 eu não falei nada sobre o tal momento, ele, então, acho que não sabia, não sabia, vai estar sabendo agora, se ele for ver esse vídeo, não sei se ele ainda é inscrito no canal, e acho que a pessoa, a qual eu tô me referindo, já não é mais inscrita também, eu tenho quase certeza, eu já vou chegar lá, é, eu falei, eu preciso desse momento, desse, desse, desse descanso, né, porque é muita coisa pra cuidar, é, sabe, não é fácil, sabe, então, não, não, vai lá, é, não, mas não sai da empresa não, fica só fora um pouco, realmente fiquei, realmente fiquei fora um tempinho, mas não sai da empresa não, fica na empresa tal, fiquei, só que, gente, o que que adianta, o cidadão, tá dentro de uma empresa, se ele tá encostado, sem fazer nada, não vai rodar, não vai contar quilômetros, para a empresa, não adianta nada, não resolve nada, que vantagem que a Maria leva aí, nenhuma, não leva vantagem nenhuma, sabe, não leva vantagem nenhuma, eu, aí, chega, pega aí, vamos ver, aí essa semana que passou, essa última semana que passou, eu, deixa eu ficar pra faixa da esquerda aqui, que eu acho que eu consegui passar ele, tô mais embalado, aí, essa semana que passou, eu vou sair pra cima direita, essa semana que passou, eita, redução de pista, pensei que era, pensei que a faixa dupla ia continuar, a pista dupla ia continuar, aí, chegou essa semana passada, falei, peraí, deixa eu ver uma coisinha, eu tava desconfiado, que com essa pessoa, que eu tive esse momento, por algum tempo, não tava mais entrando em Eurotruque, não tava mais entrando na Steam, não tava vendo mais mensagens, ela não entrava muito, né, mas, não tava, falei, peraí, deixa eu dar uma coisa, eu abri o meu Facebook, tá, eu abri o meu Facebook, e, e aí eu vejo que essa pessoa, no qual eu tive esse momento, me excluiu, do Facebook, né, me excluiu do Facebook, me excluiu da própria Steam, porque eu não vejo essa pessoa, entrar na Steam mais, falei, ah, é? Ah, é? Bom, se eu já não tava, com vontade mesmo, agora que eu vou sair, isso também ajudou, tá, além de eu não tá mais, com vontade de, rodar, não tá mais, com aquela vontade, de rodar que eu tinha antes, isso também ajudou, isso também ajudou, a pessoa pegou e, me excluiu, como se eu fosse um pedaço de lixo, né, como se o momento em que vivemos, não for, não tivesse sido bom, que pra mim foi bom, eu gostei, pelo menos o tempo que a gente ficou, eu gostei, só que infelizmente, essa coisa chamada Eurotrux Simulator 2, é que estragou tudo, foi esse jogo aqui o responsável por terminar tudo, foi isso daqui, foi a empresa virtual que foi responsável, eu falo mesmo, agora já, né, eu já vou chegar lá, porque que eu tô falando que foi, então eu falei, ah é, peguei e saí da BTC, saí da Brasil Transporte Company, saí da Brasil Transporte Company, deixei um recado, não saí por sair, deixei um recado no grupo de bate-papo do WhatsApp, eu já tinha saído do grupo da administração, foi a primeira coisa que eu fiz, foi sair da administração, sair de grupo de anúncios, porque tinha também, tinha o grupo da administração, grupo do anúncios, grupo de mídia, tinha um monte de grupo, era subdividido, peguei e saí, peguei e pulei fora, falei, não, isso não é certo, falei, poxa vida, não valeu a pena, não quer dizer que não valeu a pena, né, pensei que pelo menos ia continuar a amizade, né, mas não, quis, quis fazer assim, então já que é assim, eu também não fico dentro da empresa, pulei fora, então foram dois motivos, dois motivos, um, que eu preciso, claro, arrumar a minha vida, isso é verdade, preciso, os amigos vivem falando isso, né, vou entrar aqui meio sem olhar, os amigos falam isso, e é verdade, né, e, eu preciso arrumar a minha vida, arrumar minhas coisas, e essa pessoa, a qual eu tive esse momento, fazendo o que ela fez, me magoou demais, me magoou muito, eu estou muito chateado com essa pessoa, eu não vou falar quem é, muitos já devem até desconfiar de quem eu estou falando, não sei se essa pessoa vai me procurar depois em WhatsApp, é, mas você falou, ué, agora, a empresa não existe mais mesmo, e eu vou chegar agora nesse ponto, então peguei, me mandei, me mandei, me mandei mesmo, sabe, me mandei, não me mandei assim, ah, me mandei que se dane, não, eu desejei boa sorte para a empresa, é, desejei boa sorte para a empresa, que ela continuasse no seu caminho, beleza, aí, momentos antes de eu começar, nem ia gravar vídeo, nem nada, não ia nem gravar vídeo, não era nem minha intenção gravar vídeo, é, eu recebo uma informação, do José Arthur, quero mandar um abraço para o José Arthur, pelo José Arthur, que a Brasil Transporte Company, e agora vem informação, porque que eu falei que o Bugs era o dono, pessoal, a Brasil Transporte Company não existe mais, tá, a Brasil Transporte Company foi dissolvida, tá, não sei o que que levou a tomarem essa decisão, não sei o que aconteceu, tá, não sei o que que houve, mas de ultimamente eu já estava vendo que não ia muito longe mesmo, tá, eu já estava vendo isso que já não ia muito longe, deixa eu reduzir aqui a velocidade, aqui é 70, já estava vendo que não ia muito longe, sabe, e por incrível que pareça, e é verdade, o problema não eram nem os motoristas, o problema estava dentro da administração, muita troca de farpas, tinha, agora eu posso falar, a empresa já foi dissolvida, muita troca de farpas entre a administração, às vezes briga à toa, por coisa pouca, por coisa pequena, por coisa que não precisava fazer, alarde, eu mesmo, quando participei da administração, teve várias vezes que eu tive que dar esporro lá dentro, falar mesmo, jogar preto no branco, como dizia meu pai, sabe, e estava tendo essa confusão, essa briga, essa coisa desnecessária que não precisava ter, posso entrar meu amigo, obrigado, obrigado, sabe, não precisava ter, mas, foi indo, foi indo, eu não sei, por que foi tomada essa decisão, não sei mesmo, de verdade, eu não sei, lamento, que essa decisão tenha sido tomada, mas isso já tinha, já estava sendo ameaçado, aqui já é a serra, tem que tomar um cuidado, aqui tem que ir a 50, então, eu não sei, por que que essa decisão foi tomada, tomei uma multa por excesso, tudo bem, eu não sei, por que que essa decisão foi tomada, não sei o que que levou, a tomar essa decisão, pelo que eu sei, eu posso falar agora para vocês, não foi a primeira vez, que o Bugs ameaçou dissolver a BTC, não foi, ele já tinha ameaçado uma vez, que estava tendo muita briga, muita discussão por coisa pouca, eu não sei se isso se repetiu alguma, pelo menos depois que eu saí, não sei se isso se repetiu de novo, tá, então, eu fiquei sabendo através do José Arthur, que a BTC não existe mais, então a Brasil Transporte Company, né, que foi fundada no dia 30 de julho de 2020, se dissolveu, né, foi extinta no dia 1º de maio de 2022, né, então eu lamento, né, eu pensei que iam continuar, né, com a empresa, né, a gente nunca vai saber, é que eu vou tomar outra multa aqui, já já, né, tem um radar aqui, é, então, eu lamento, então, só pra informar, que tem um ônibus quebrado aqui, eita, um carro passou perto ali, é, então, só pra informar, tá, então, a Brasil Transporte Company, não existe mais, tá, foi dissolvida, foi desfeita, tá, então, eu espero, do fundo do meu coração, que continue, pelo menos a amizade, espero que as pessoas não excluam, né, porque, puxa vida, você faz uma amizade, e as pessoas começam a te excluir, assim, do nada, né, sem ter um motivo aparente, sem explicar um motivo aparente, né, então, assim, e eu tava vendo um vídeo hoje, do Tico Gamer, do Daniel, um abraço pro Tico Gamer, eu tava vendo um vídeo dele, hoje, que ele também estava se despedindo, da BTC, né, ele estava se despedindo, até então, o vídeo quando ele gravou, ele não sabia, né, que, eu acho que a BTC não havia sido dissolvida ainda, e aí, ele tava, se despedindo, né, ele tava pensando em entrar em uma outra BTC, tudo e tal, tem um vídeo dele que ele explica, né, e, tava pensando em entrar em uma outra BTC, experimentar um pouco o ranking de corrida, que é de 101 a 180 por hora, porque tem BTCs, que rodam no ranking somente de corrida, e tem outras que rodam no ranking real, como era o caso da BTC, eu lamento muito, tá, foi uma empresa que eu fiz novos amigos, não vou dizer que eu não fiz amigos, fiz novos amigos, fiz pessoas que, infelizmente, não conhecem, a gente não conhece pessoalmente, né, e, é uma coisa um pouco difícil, né, de você conhecer pessoalmente, né, porque é espalhado em tudo quanto é canto, e, enfim, eu lamento muito, mas eu recebi essa informação um pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, falei, não, vou fazer um vídeo explicando, né, e, então é isso, é pra informar, que além de eu ter dado o motivo de eu ter saído, né, dos dois principais motivos de eu ter saído, eu saí bem, eu saí até legal da empresa, eu saí de boa, tá, não saí bravo, nem brigado com ninguém, né, mas o que mais me emputeceu, falando português claro, o que mais me emputeceu foi essa atitude, né, de me excluir e tal, sendo que não havia motivo aparente nenhum, eu preciso reabastecer o caminhão, agora que eu tô vendo, tô ficando sem combustível, é, eu preciso reabastecer o bicho, é, então, sabe, então eu peguei e saí por isso, tá, saí por isso, tava tendo um momento com uma pessoa, tava tudo bem, tudo certo, tudo em ordem, e aí veio esse, bendito desse comboio aí da Raffer, tá, nada contra a Raffer Group, que, né, eu sei que é uma empresa aí que continua aí, né, dentro do Eurotruc, no multiplayer, é, não tenho nada contra, Curitiba tá pesado, hein, não tenho nada contra a Raffer Group, mas o que estragou foi isso aí, o que estragou foi isso aí, o que estragou foi isso, então, a gente lamenta, né, a gente lamenta, eu queria muito que a BTC continuasse, né, não sei o que que houve, o que que aconteceu, pra ser tomada essa decisão, não sei, eu vinha percebendo, que eu tava vendo muita falta de interesse, por parte dos integrantes, motoristas, tava vendo muita falta de interesse, muita, muita falta de interesse, é, eu fiquei sabendo pelo, pelo, quando eu tava vendo o vídeo do, 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 do Tico Gamer, que tinha, teve comboio, que foi feito pra, foi feito na, na BTC, que só foi duas, três, foram três pessoas, só apareceram três pessoas, isso não é comboio, né, fechou o semáforo, isso não é comboio, né, então, o que que aconteceu, a rota nem foi feita, ele tava contando, a rota não foi feita, simplesmente, o que que aconteceu, simplesmente, o que que houve, fizeram aí, uma rota aleatória, fizeram uma rodagem, que como só tinha três pessoas, isso não é um comboio, então, já vi, já de muito tempo, que tava havendo falta de interesse, e com essas trocas de farpas, que volta e meia, haviam dentro da, da, da administração, isso aí ia culminar nisso mesmo, tá meio pesado, Curitiba, tá pesado mesmo, é, eu tava na cara, que ia culminar nisso aí, mais cedo ou mais tarde, ia culminar nesse problema, eu preciso passar no posto ali, pra, abastecer o caminhão, tava na cara, que isso ia acontecer, não ia demorar muito, deixa eu ver se eu preciso parar, pra dormir aqui, não, não preciso, tava na cara, que isso logo ia acontecer, podia demorar o tempo que fosse, mas uma hora, ia ser decidido, dar fim na empresa, agora eu não sei, qual que vai ser o rumo, vou tomar moto, não, deixa eu parar aqui no posto, na verdade é um local de descanso, né, mas, e eu não sei que fim que vai tomar, que rumo que as pessoas vão tomar, não sei, tá, sincero, honestamente, não sei, eu quero deixar aqui avisado, que eu não me interesso entrar em nenhuma, esse é um posto, rapaz, que posto é esse, peraí, só um pouquinho gente, caramba, lugarzinho para um posto, hein, não dá para manobrar assim não, não vou entrar, mas aí tem que dar a volta, caramba, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, aqui é meio complicado mesmo, eu preciso parar nesse posto aqui, senão vou ficar sem combustível, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, deixa eu desengatar do reboque, peraí, já retomo o assunto já, pessoal, já retomo o assunto já, eu preciso, porque não dá para manobrar com o reboque aqui, né, então peraí, eu vou só entrar aqui para, a inclusão aqui vai bater em mim, tem que entrar aqui, que lugar para um posto, se bem que tinha um posto ali na área de coisa, mas ali não dava para entrar, não era passagem, então o que acontece, então peguei, então por esses motivos eu saí da empresa, e fiquei sabendo aí, pelo José Arthur, que a BTC foi dissolvida, a BTC não existe mais, agora eu não sei, tá, eu não sei, o que que, o que que vai acontecer, tá, não sei o que que vai acontecer, se os integrantes vão montar uma nova empresa, se cada um vai para o seu lado, mas eu sei de uma coisa, foi bom enquanto durou, tá, foi bom enquanto durou, eu não tenho nenhuma mágoa, não guardo nenhuma mágoa de ninguém, nem da empresa, foi bom quanto durou, o tempo que eu fiquei lá, o tempo que me aturaram, e nesse meio tempo, consegui esse momento, né, com uma pessoa lá dentro, que eu não esperava, não imaginava, deixa eu só, engatar aqui com cuidado, aí, bora, é, que eu consegui esse momento, não trava não, joguei, Curitiba tá pesado mesmo, bora, a gente tá precisando abastecer o caminhão, consegui esse momento com essa pessoa, ok, né, foi bom, foi bom, mas o que matou a BTC, foi a administração, que não estava se entendendo, não estava se conversando, e isso já vinha, e fora a falta de interesse também, de algumas pessoas, não digo de todas, mas de algumas, de uma boa parte, porque o que adianta você ter cento e poucos motoristas, se não há um interesse, não adianta nada, não resolve nada, vamos, sabe, então eu já vinha vendo isso aí, cara, mas Curitiba tá pesado, desculpa aí os lags, viu pessoal, que essa região de Curitiba, ela é pesada mesmo, na hora que sair de Curitiba, ele sai, ele para com isso, tá pesado mesmo, tá gente, isso aqui, Curitiba é pesado mesmo, então assim, o que que adianta, né, o que que adianta, continuar com a empresa, se a própria administração não se entende, não resolve nada, e outra, eu acho que VTC, pra você se divertir, não tem que ficar competindo, tem que ser por diversão, entendeu, sem compromisso, não precisa ficar falando, olha, tem que fazer quilômetro, por que que você não tá fazendo quilômetro, tem que fazer, mano, a pessoa faz quando ela tem vontade, não adianta ficar obrigando a pessoa, tanto que na última reunião que teve da empresa, pelo menos que eu participei, já estavam falando assim, ó, pessoa que não for rodar, ficar um mês sem rodar, sem fazer um KM, nós vamos procurar essa pessoa, perguntar o que que tá acontecendo, se a pessoa não responder, ela vai ser tirada da empresa, não sei lá gente, eu acho que esse tipo de coisa, não fica, não pega bem, né, agora eu posso falar, né, a empresa já foi embora mesmo, a empresa já não existe mais mesmo, né, e, eita, aqui tá pesado, vou bater, vou bater, vou bater, tá muito pesado Curitiba, hein, caramba, né, eu não consigo nem engatar a ré, agora foi, eu não consigo nem engatar a ré, só pra vocês terem uma ideia, vou bater no outro carro que tá atrás, deixa eu pôr a câmera 2 aqui, pra ver se melhora um pouco, então, sabe, eu já tava vendo que não ia muito longe, já tava vendo isso, já tava reparando, já tava prestando atenção que não ia muito longe, e acabou culminando com o fechamento da empresa, então, mais uma vez, apesar de tudo que aconteceu, eu agradeço, tá, o tempo que eu fiquei dentro da empresa, a todos, crachou o jogo, quer ver? Nossa, tá pesado Curitiba, caramba, tá pesado Curitiba, pelo amor de Deus, e, eu agradeço, o momento, os momentos que eu passei, bons, e até ruins mesmo, porque não dizer que também não houve esses momentos tão bons, né, que eu passei dentro da empresa, por terem me aturado, né, eu, peço desculpa, aproveito e peço desculpa, se eu fiz alguma coisa errada, se eu, se eu causei algum mal, dentro da empresa, se eu, não fiz bem meu trabalho, né, eu agradeço de qualquer jeito, tá, e eu, desejo, né, a gente se encontra, nas estradas por aí, no multiplayer, né, que nem eu falei, eu não quero entrar mais em nenhuma VTC, não me interessa, qual seja, eu não quero entrar, não tenho vontade, entendeu, eu quero rodar na minha, tranquilo, fazer os meus quilômetros, fazer do meu jeito, entendeu, não quero entrar, tá, não quero entrar, não quero mesmo, de verdade, pra começar tudo de novo, falar, não, mas vai ser só por diversão e tal, o Caminador 2 parece que melhorou um pouquinho, né, porque dentro do caminhão está impossível, é, então, eu desejo, a todos, ao Bux, ao Paulo, ao Regis, né, a todo mundo, todo mundo com quem, eu, convivi, dentro da, da empresa, e a gente se encontra por aí, né, a gente se encontra por aí, é o que eu repito, mais uma vez, eu não quero, não tenho interesse nenhum, em entrar dentro de nenhuma VTC, não me interessa entrar em nenhuma VTC nesse momento, nesse momento não, eu não quero mesmo, tá, a gente pode se trombar por aí, em multiplayer, nada impede, nada impede, da gente se trombar por aí, em multiplayer, deixa eu ver se eu consigo já voltar pra dentro do caminhão, é, agora já está melhorando um pouco o lag, nada impede aí, da gente se encontrar, nas estradas aí, tá, mas não quero saber mais de VTC, mais nunca na minha vida, nunca, se tiver que se trombar, a gente se tromba no meio da estrada, então é isso gente, é pra avisar aí, pra avisar aí, o porquê que eu saí da empresa, os motivos, né, e, e, pra avisar que é a VTC, a Brasil Transporte Company, não existe mais, a esta altura do campeonato, vai ter muita gente comemorando, porque, quer queira que não, é, tem outras VTCs aí, que não gostavam muito, vira pra cá, o lag não deixa nem virar o caminho direito, muitas empresas que não gostavam, da VTC, não gostavam, muita gente deve estar soltando fogos, nessa altura, é, a VTC foi extingue, tá, ah, não sei o que, eu acho que cada um no seu quadrado, né, com certeza, pra quem não gostava da empresa, deve estar dando graças a Deus, né, que a, que a VTC, foi extinguida, foi extinta, deve estar dando graças a Deus aí, né, tenho certeza, tenho certeza que outras VTCs aí, que não gostavam da gente, mas, cada um, cada um, né, cada um, cada um, e, cada um segue sua vida, vida que segue, entendeu, vida que segue aí, pra todo mundo, e o que a gente se encontra, é nas estradas aí, virtuais do multiplayer, a gente segue aí, sim, encontrando as estradas virtuais da vida aí, do jogo, né, cada um na sua aí, cada um do seu jeito, vai ter gente, lógico, que pode procurar outra VTC pra ficar, que seja mais legal, isso vai de cada um, e eu não quero mais, e eu não quero, e eu não quero, tá certo? Então, é isso aí, gente, tá, fui, fui, foi o que eu falei, fui informado aí, né, eu falei, não vou fazer, né, não era pra fazer nada, mas fui informado aí, dessa notícia da dissolvição da Brasil Transporte Company, tá certo? Quero mais uma vez deixar meu abraço ao Lucas, ao Paulo Henrique, ao Regis, né, a todo mundo, todos, 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 vai acabar esquecendo alguém, deixar meu abraço aí, a gente se encontra aí, né, espero que a amizade continue, espero que vocês não façam, né, ficar me excluindo de rede social, e não sei o que, espero que vocês não façam isso, né, porque isso chateia, né, poxa, a gente doa toda a nossa amizade, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, pra depois você ser excluído da rede social, sem você ter feito nada de, sabe, sem você ter feito nada, né, então, não sei, tá, espero que continue, tá, e a gente se encontra aí, nas estradas, entendeu, a gente se encontra nas estradas, vida que segue, né, vida que segue, inclusive, já tava sendo até preparado, com boi de dois anos, o pessoal já tava tendo uma ideia, mais ou menos, como podia ficar, mas, não vai ter mais nada disso aí, né, infelizmente, né, infelizmente, tá certo? bom, gente, quanto a live, eu não sei, tá, se eu vou retomar lives, tá, não sei, tá, não sei, eu falei que eu não ia mais jogar, mas, volta e meia, eu ainda pego nisso aqui, ainda me lembro e pego nisso daqui, tá, por que que eu falei que eu não ia mais jogar, porque esse jogo aqui me lembra a pessoa com quem eu tava tendo esse momento dentro da empresa, me lembra ela, me lembra ela, então, lembra, poxa, naqueles tempos, né, que tava tudo certo, rodava junto, né, entendeu? a gente fazia até rota de comboio da empresa junto, ai, sei lá, acho que não valeu de nada isso, né, eu fiquei, tô bem chateado com essa pessoa, tô muito chateado mesmo com essa pessoa, tô muito chateado mesmo, eita, tem uma, tem uma redução de pista aqui, deixa eu ligar o pisca-alerta aqui, então, eu tô muito chateado mesmo com essa pessoa, sabe, eu acho que isso não se faz, eu não sei o que que levou essa pessoa, o que que levou a pessoa a fazer isso, se foi a família dela, não sei, não sei, por que, poxa vida, tinha tanto, gostava tanto de mim, tinha tanto carinho, vinha nas minhas lives, participava, brincava, né, eu ia lá, brincava também, aí foi a partir daí, a partir desses momentos, que resolvemos começar, esse momento juntos, né, tentar pelo menos, só que o que pecava era a diferença de idade, né, pecava era a diferença de idade, mas tentamos, tentamos, mas infelizmente não deu certo, agora eu abro o jogo com vocês, porque até então eu não podia falar nada, eu tinha que calar a minha boca, ficar quieto, porque até então eu estava dentro da BTC, e ela também estava, e agora ela está livre, para procurar quem ela quiser, se ela quiser ser feliz, ela seja feliz, eu não tira, eu não desejo mão nenhuma para ela não, eu desejo até um futuro para ela, uma boa sorte, um bom futuro para ela, né, que ela brilhe muito, ela agora entrou recentemente, aos seus 18 anos, eu desejo muito, muita luz para ela, muita luz de verdade, de verdade mesmo, ela é uma pessoa esforçada, tentava fazer por onde, só que infelizmente ela não soube separar o tempo, entendeu, ela não soube separar coisas da empresa virtual, de coisas da vida real, ela não soube separar, ela não soube fazer isso, para a faixa da esquerda, ela não soube, então, e eu fiquei chateado pelo fato, dela ter me excluído, por que razão ela fez isso, não sei nem se ela vai me procurar, pode ser que ela tenha me excluído do WhatsApp, não sei nem se ela vai me procurar depois, pode achar ruim o que eu falei, mas não posso fazer nada, não posso fazer nada, absolutamente nada, eu não tenho raiva da pessoa, eu não tenho raiva dela, eu desejo até, eu desejo até que ela tenha muito futuro na sua vida, porque ela é uma menina que merece, ela é uma menina que merece, ai caramba, nossa senhora, o lag não deixou, quase o lag me ferrou na curva aqui, ela é uma menina muito esforçada, ela sabe, mas infelizmente, vai fazer o que? e quando nós terminamos, eu terminei numa boa, eu terminei numa boa, não brigamos, eu terminei numa boa, foi difícil para mim tomar essa decisão, foi muito difícil, eu passei uma semana terrível, chorei, chorei bastante, por que realmente gosto, gosto dela ainda, gosto, não vou dizer que eu não gosto, não tenho raiva, eu gosto dela, só que o que me chateou, não sei porque que ela fez isso, mas ela toca a vidinha dela, ela está livre para procurar outra pessoa, eu vou entrar sem olhar aqui, espero que ninguém bata em mim, ela está livre para fazer a vidinha dela, procurar um outro rapaz da idade dela, da idade dela, que ela possa viver feliz com essa pessoa, seja feliz com essa pessoa, o que quando não é para ser, não é para ser mesmo, o que vai se fazer, quando não é para ser, não é para ser, então, agora eu posso falar mesmo, não sei se ela vai ficar com raiva de mim, porque eu estou falando dela, não vou citar o nome, mas muitos já devem saber a quem eu estou me referindo, quem já deve estar ligado, muitos estão sabendo a quem eu estou me referindo, eu não vou citar o nome dela, porque eu não vou ficar expondo ela aqui não, mais do que eu já estou expondo a situação, e... então, sei lá, não sei porque que ela fez isso, só sei que eu estou muito chateado, estou muito magoado com ela, muito mesmo, não esperava isso não, não esperava isso, enfim, ela segue a vidinha dela, eu sigo a minha, ela está livre para procurar um outro rapaz da idade dela, eu também estou livre para procurar outra menina, e cada um segue a sua vida, e é assim que acontece gente, infelizmente as coisas acontecem, a vida não é o mar de flores, nunca foi e nunca será o mar de flores, para quem acha que a vida é fácil, é cara que nasceu em berço de ouro, é cara rico, que depende do pai e da mãe para tudo, ganha mesada, eu nunca na minha vida ganhei mesada, nunca na minha vida ganhei uma mesada, não ganhava dinheiro por mês, eu não, o máximo, o máximo, às vezes meu avô, coitado, que Deus o tenha, meu avô às vezes me dava um dinheirinho assim, então, estou para você, coitado, que Deus o tenha, mas mesada, mesada mesmo, nunca vivi de mesada, mesada é para filha de rico, né, então, eu só falo uma coisa, eu só quero que ela seja feliz, só isso, não tenho raiva dela, ela pode, depois dessa, talvez ela nem vai querer mais falar, já não estava falando mesmo, já estava, já tinha me excluído, acho que agora mesmo, ela não vai querer falar mais comigo mesmo, mas eu não tenho raiva dela não, gosto dela ainda, vou dizer que não, gosto dela ainda, gosto dela ainda, não tenho raiva, gosto dela, entendeu, mas, infelizmente, não sei porque ela tomou essa atitude, eu vou ficar sem entender mesmo, oxe, vai ficar sem força para subir isso aí, é, ah tá, não, mas cadê os 408 cavalos, estou achando que está só com 8, os 400 fugiram agora, eu preciso parar para dormir, também tem a balsa aqui, já vai dar para fazer isso, a entrada é para cá, então é isso gente, essas, todas, toda essa situação que passou, muitos não estavam nem sabendo, desse momento que eu tive com essa pessoa, dentro da empresa ainda, mas que ninguém podia saber, né, ninguém podia saber, tal, não, não quero que ninguém saiba, não sei porquê, não sei qual que era o problema, qual que era o BO, que ninguém podia saber, mas enfim, mas é o que, né gente, mas é vida que segue, cada um para o seu lado, né, agora não sei se ela vai ficar com raiva de mim ou não, mas, milagre quem faz é Jesus Cristo, não sou eu, mas que eu desejo só, que ela seja feliz, foi? hum, agora crachou o jogo, não, crachou não, é, vamos para Calais, é, então eu só desejo, tudo de bom para ela, muito sucesso na vida dela, sabe, muito sucesso na vida dela, que ela se torne, que ela consiga almejar tudo o que ela sonha, que ela consiga achar uma pessoa que faça ela feliz, né, já que eu não, eu não fui essa pessoa, né, talvez, acho que, não sei, nem se ia dar muito certo ou não, por causa da diferença de idade, mas, se eu não fui essa pessoa, infelizmente não fui essa pessoa, quem sabe um outro mais novo, né, que tenha, entenda um pouco mais a mentalidade dela, possa dar certo, né, então, vamos para Calais, dar essa demorada, né, dar essa demoradinha, vamos esperar, vamos esperar, foi, recalculando a roda, aí, dessa demorada, é normal, então, é isso, gente, é isso que eu vim falar para vocês aí, e avisar que a Brasil Transporte Company não existe mais, tá, a empresa foi dissolvida, eu confirmei isso no site do Truxbook, que a empresa foi dissolvida, tá certo, mas espero realmente que a gente possa se encontrar aí pelas estradas aí, né, alguns deles, né, possam se encontrar aí em alguma rodagem aí, tá certo, agora nós estamos em Calais, um caminhão brasileiro rodando em terras francesas, não dá tempo até da gente ainda falar um pouco do jogo, né, bom gente, então sobre o jogo, agora mudando o assunto, sobre o jogo, a 1.44 Open Beta está aí, tá, vai ter algumas mudanças aí, vai ter mudanças aí, né, no jogo, a 1.44 está por aí, está no Open Beta ainda, tanto no Euro quanto no American Truck, tanto no Euro quanto no American Truck, beleza, então, por enquanto não saiu oficial, por enquanto ainda está na 1.43, vamos esperar aí, mas a 1.44 já está na sua Open Beta já, o pessoal quer ver como ficou, né, eu sei que na parte do American Truck, a Califórnia, teve algumas partes refeitas da Califórnia, né, algumas partes refeitas, acho que no Euro também deve ter tido algumas partes refeitas, não sei que partes, parece que, não sei se foi a Áustria que foi refeita, não sei, então vamos esperar, né, vamos esperar sair oficialmente aí, atualizar o jogo e sair oficial, né, quanto ao EAA, logicamente essa versão aqui logo logo vai, vai, não vai dar mais para jogar, né, essa versão do EAA, e isso o Promotes também, né, está no 2.60, logo logo também vai estar incompatível com o 1.44 até lançarem novas atualizações aí, né, tanto o EAA quanto o Promotes. Então a gente vai aproveitando enquanto dá para a gente aproveitar, né. Aqui é Calais, aqui é o Porto de Calais, né, já bem conhecido do jogo. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Está pensando aqui, pode ser que eu retorne em live, tá, pessoal, pode ser que eu retorne em live, mas não todo dia, tá. Pode ser live, tipo, três vezes numa semana, tá. Estou pensando... Obrigado. Merci. Então pode ser que eu volte aí, tá, é... não todo dia que nem eu fazia, de sexta a domingo, mas tipo, segunda, quarta e sexta, né. Eu estou pensando nesta possibilidade, tá, de voltar a segunda, quarta e sexta, tá bom. Mas eu não sei se é à noite ou à tarde, não sei. Ainda vou, ainda ver o que eu vou fazer, né. Se vai ser à noite ou à tarde. Mais provável que seja à noite mesmo. Durante o dia é meio complicado, mas mais provável que seja à noite mesmo. Calais está largando bastante também. Então pode ser que seja segunda, quarta e sexta, na parte da noite, tá. Tipo, segunda eu trago e a... Terça eu faço o multiplayer do American Truck, sexta eu faço o multiplayer do Euro, aí divido, eu faço o multiplayer normal e um no ProMods. Vamos ver. Estou pensando nesta possibilidade, tá. Então estou maquinando aí. Continua a direita. Continua a direita. Continua a direita. Pega a saída. Desculpa. Possibilidade aí de voltar a fazer live aí, beleza? Eu só não sei, né. O medo é de voltar a fazer live e... Sei lá, depois disso tudo que eu falei, o pessoal vem querer comer minha alma, né. Por causa do que eu falei. Mas não falei mal de ninguém. Só falei o que aconteceu, né. As coisas que estavam acontecendo. Eu repito, o problema da BTC não eram os motoristas. O problema da BTC era a administração. A administração era o problema da BTC. Então, ia culminar nisso mesmo. Chegar uma hora que ia culminar nisso que aconteceu, a dissolvição da empresa. Fazer o que, né. E eu já estava vendo isso. Já estava percebendo isso. Falei, não, isso não vai muito longe, não. E realmente não foi. Cinco dias depois que eu saí da empresa, a BTC se dissolveu. Então, eu espero que as amizades que eu fiz dentro da BTC se mantenham, né. As pessoas queiram ainda continuar tendo a minha amizade, né. Eu também, se não quiser, não posso fazer nada também, né. É o que eu falo. O milagre que quem faz é Jesus Cristo, não sou eu. É, o mapa é a A. Lembra quando eu fazia as lives? Eu estava fazendo com o ônibus, né. Acabei tirando o ônibus. Voltei com o caminhão mesmo. No caso do EAA, é single player, né. Fiz, resolvi fazer com... Voltei com... Voltei com o caminhão. Olha o lag. Voltei com o caminhão, né. Falei, ah, vou fazer com o caminhão mesmo. Dá pra fazer com o ônibus, dá pra fazer. Mas, tem o caminhão mesmo. Falei, ah, vamos embora, vai. E aí, eu tô aqui. Fazendo esse pequeno EAA aqui pra vocês. E aí, eu tô aqui. 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 É, deixa eu ver onde a gente tá, gente. Eu tô acostumado a apertar o M no multiplayer e aparecer o mapa, né? Aqui não tem como fazer isso. Mas tamo na A16. É, tamo na região de Paris quase, né? Falta 165km, mas só que Paris, vocês sabem que as empresas são todas espalhadas, né? Então, realmente, nós tamo na região de Paris, mas tá longe ainda um pouquinho. A empresa tá longe ainda. Na Minalba, são 15 toneladas, né? Na Minalba de Paris. Engraçado entregar peras numa empresa que é de água, né? Estranho, né? Ah, também vou aproveitar. Quero mandar um abraço, claro, pro Tico Gamer, o Daniel. Quero mandar um abraço pro King Master, né? Lá de Portugal. Quero mandar um abraço pro King Master. Pro Diogo Streisand, também rodei com ele algumas vezes. Teve um dia que eu bati um papo lá no Discord com ele e tal. Pro Chico, pro Chico. Mandar um abraço pra ele também, né? Eu não vou... Assim, eu vou acabar esquecendo sempre alguém, né? Vou acabar sempre esquecendo alguém. O João... Ô, João Lúcio. Puxa, vi do Gasparzinho. Que coitado. Tava afastado porque tava trabalhando bastante, né? E deve ser surpreendido logo aí com, infelizmente, a dissolução da BTC. Quero mandar um beijo muito especial pra Maria Fernanda, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Pra Cecília. A Cecília, só rodei uma vez com ela. A Cecília lá de Brasília. De Brasília. Da Bahia, desculpa. O Chico que é de Brasília. A Cecília, da Bahia, também mandar um beijo pra ela. Apesar que eu nem conversei muito com ela. Mas com a Fê, né? Com a Maria Fernanda, Fê. Lá de Uberlândia. Né? Também mandar um beijo especial pra ela. Entendeu? Eu vou... Assim, são algumas pessoas na qual eu convivi dentro da empresa, né? Que eu quero fazer essa menção aqui. Mas eu quero fazer menção a todos, né? Não quero ser injusto com ninguém. Quero fazer menção a todos. Independente do que aconteceu. Ou deixou de acontecer. Quero fazer menção a todo mundo. Mesmo aqueles que eu nem cheguei a conhecer. Numa cal de Discord. Né? Não cheguei a conhecer. Mandar abraço do mesmo jeito. Tá? Eu acho que de menina só tinha três mesmo. A Luara. A Maria Fernanda. E a Cecília. Eu acho que eram as únicas três meninas que tinham dentro da BTC. Espero não ter esquecido de ninguém. Mas acho que eram as três únicas meninas que tinham. O resto era tudo menino. Então independente do que for, quero mandar esse abraço, esse beijo aí. Para as meninas e um abraço para os rapazes, né? E se assim for, a gente se encontra por aí, né? A gente se encontra por aí nas estradas aí. Virtuais do jogo, né? Ah, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Achei que ele ia sair. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Isso é tão escuro aqui que tá louco. Só como é que eu ainda não bati em nenhum carro da esquerda aqui. Esse vídeo eu vou subir amanhã, tá? Segunda-feira. Eu tô gravando num domingo à noite, né? Então eu vou subir esse vídeo amanhã, segunda-feira vai estar no canal. Beleza? E aqui, né, gente? Sem ressentimentos, tá? Sem ressentimentos. Aconteceu tudo o que aconteceu, mas eu não tenho ressentimento com ninguém, não. É o que eu não falei, só fiquei chateado com uma pessoa só, né? Eu não sei por que razão me excluir das redes sociais dela, entendeu? Não sei por que razão, mas só tô chateado com essa pessoa, só tô bem magoado com essa pessoa. Eu acho que não tinha motivo pra isso, né? Sempre tratei muito bem, e mesmo durante o momento que a gente viveu juntos, né, também tratei muito bem. Então eu não sei por que. Só tô magoado com isso. Mas sem ressentimento com ninguém. Funcionou? Coisa? O retardo? O retardo é não? O cruise control? Isso tá dando umas lagadas estranhas. A gente já tá em Paris, né, na região de Paris, mas as empresas são afastadas, né? A gente já tá em Paris, né? Continua a direita, e depois, segue a saída, assim. Pegue a saída, assim. Na notatória, segue a segunda saída. Só o EA faz isso, essa... Dá esses lags estranhos quando a gente entra numa cidade. Só o EA faz isso. O jogo normal não faz isso aí, não. Tá certo que o EA é pesado, mano. Não era pra ele fazer isso. Pronto, chegamos aqui na Minalba, de Paris. Desculpa, Bezaia, uns pernilonguinhos enchendo o saco aqui. E eu dei uma... Acabei de pegar um aqui. Chegamos aqui na Minalba. Fizemos uma boa viagem. Vamos ver aqui. Entrega lá no fundo. Eu vou deixar o caminhão estacionado aqui mesmo, porque a garagem de Paris é longe, né, então... Aqui eu preciso fazer uma coisa. Quando eu vejo aqui no cantão, eu faço um balão. E aí... Esse modzinho dessa Mercedes tá bem legal, viu? Tá bem perfeito esse caminhão, mano. Descarregar. Estacionar um caminhão ali no cantinho e encerrar esse vídeo. Beleza. 755 quilômetros. Deu uma hora de vídeo, né? Ah, tá bom. Não queria que passasse muito de uma hora, mas tudo bem. Deixa eu só estacionar o caminhão ali no canto. Até que alguém ficou um mês aí sem jogar, um mês e pouquinho, até que não tô tão mal, né, de estacionar. Não perdi a habilidade. Não perdi a habilidade. Tá bom. Tá bom. Ficou meio torto, né? Mas tá bom. Então é isso, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Só um vídeo pra explicar o porquê que eu saí da PTC, quais foram os motivos. Repito, sem ressentimento com ninguém. Apesar de tudo que aconteceu, eu desejo a todos os membros da extinta Brasil Transporte Company que a gente se encontra aí nas estradas, tá? A gente tem a sorte aí de se encontrar, encontrar com alguém aí, tá? Vou entrar aí nas estradas, tá? Boa sorte aí a todo mundo, tá? E eu lamento que a empresa tenha sido tomada essa decisão da empresa ser dissolvida, tá? Eu só quero deixar claro que eu nunca mais quero entrar em nenhuma VTC. É o rodar na boa, rodar tranquilo, rodar sossegado, rodar na hora que eu quiser, com quem eu quiser, se alguém quiser rodar comigo. Se alguém quiser, vou dizer que não, né? Por que não? Se alguém quiser rodar comigo, ó, Roberto, vamos rodar? Vamos, 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 sei lá, vamos fazer um multiplayer. Daria pra rodar, não ia? Ah, até daria. Mas só que eu não ia poder usar esse caminhão. Porque se eu fosse fazer o host do SCS, o pessoal teria que ter esse caminhão também. Então não ia dar certo, tá? Então, assim, eu não sei como é que funciona esse SCS, eu só rodei uma vez ainda quando eu estava na BTC, só que foi com ônibus, mas não deu muito certo. Deu aquele rebu danado, né? Enfim, mas se o pessoal quiser rodar comigo aí, tudo bem, né? Tudo bem, quiser rodar, a gente vê aí como é que a gente vai fazer, tá? E a gente combina aí, tá certo? Então é isso, gente. Agora quanto a lives, vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Eu estou pensando em voltar, mas não todo dia. Fazer segunda, quarta e sexta. Fazer três vezes por semana, tá? Uma vez American Truck, uma vez no Eu, EAA, tá? Fazer aí um pouquinho pra vocês aí de voltar um pouquinho a rodar, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. E eu volto aí. Eu volto aí numa próxima, beleza? Abraço, fiquem com Deus. Fui. E aí Tchau.